E a Guarda de Nazaré, juntamente com a diretoria da festa, revisou as estruturas das estações da corda e o treinamento para as duas maiores procissões, a trasladação e o sírio. O treinamento é direcionado a todos os guardas. Participaram da atividade as equipes de atrelamento, núcleo da cabeça da corda, estações 5, 4, 3, 2 e 1, núcleo da berlinda e retaguarda da berlinda. A Dailton Deus vai participar pela primeira vez e já sente os resultados da iniciativa. Sempre eu tive vontade, né? Sou devoto de Nossa Senhora e sempre tive vontade de estar perto da nossa mãe, né? Aproximadamente 2.600 guardas estão no serviço neste ano. Durante a revisão, são realizados ajustes finais nas estruturas para, segundo o coordenador da Guarda de Nazaré, Oscar Pimenta, garantir a segurança da imagem peregrina e dos fiéis. A gente faz hoje também as vistorias das estações, são aquelas estruturas metálicas que ficam entre uma corda e outra. Então hoje a gente faz a revisão de parafuso, questão de colocar as fitas amarelas na estação, para quê? Para a gente tentar evitar qualquer tipo de acidente com o Romero. A grande processão de 2024 vai ser realizada no dia 13 de outubro e a expectativa da organização é de que mais de 2 milhões de pessoas estejam presentes nas ruas. A expectativa nossa é cada vez maior, o sírio está, como eu digo, uma visão já mundial, o sírio. A gente tem informações que foi já aumentado o número de voos extras para outubro, os hotéis já estão quase 80% com suas vagas reservadas. Então a expectativa é cada vez maior de um público cada vez maior do sírio de 2024.